Muita coisa que vem, de fazer de refém Faz o que pra ficar bem, no final de tudo Sempre vai ter um porém, muita coisa que vem, de fazer de refém Faz o que pra ficar bem, no final de tudo Sempre vai ter um porém, observo tudo que estão ao meu redor É tanta fita errada que só me deixa pior Fico na espera que o dia seja melhor Menor de idade já carregando um pior Desde cedo, comece na ideia errada Já ficam quem sucumbidos ou jogados na calçada Cadê paz que não é encontrada Que junto já foi enterrada Só espero que tudo isso só já dava quebrada Muita coisa que vem, de fazer de refém Faz o que pra ficar bem, no final de tudo Sempre vai ter um porém Muita coisa que vem, de fazer de refém Faz o que pra ficar bem, no final de tudo Sempre vai ter um porém É sempre bom ter Deus para você se espelhar Para continuar sua alma purificar Em bom estado ficar, já comece a caminhar Mas cuidado com a rua então para não desandar Quis pegar um atalho, depois se encontrou perdido Fica se perguntando o que que a vida fez contigo Cadê seus objetivos? Por que que você está vivo? Deixe na mão de Jesus que já saberá o motivo Independente de todas as circunstâncias Mantenha sua esperança desde quando era criança Sem maldade na balança Sem pesar sua arrogância Pensei em todo o trajeto percorrido desde a infância E o seu sonho só depende de você Então não deixe seu sonho morrer Ainda tem muito pra ter correr Siga mantendo a fé que você vai prevalecer Meu sonho tá vivão, firmeza pode crer Mas a minha vida no mundão será que vai prevalecer? Pois se eu morrer quem é que vai realizar? Muita atenção pra sua própria cova não cavar Cada dia que vem, a tensão aumenta A história é verídica, mano e violenta Nos quatro cantos do mundão Só perdição, decepção e frustração Arrastando os irmãos que agem na consequência da maldade Praticada pelo ser que tem demência Nem a ciência vai poder explicar A falta que Deus faz na vida de quem se deixou levar Quem nunca quis provar dos pecados capitais Foda é que a cegueira montana impede os manos de voltar atrás No mundo rotulado que te classifica Não pelo seu caráter, muito menos pela sabedoria A poesia tem que ser pesada Sou verdadeiro, não tenho dinheiro pra burguesia Eu sou nada, mas minha mente é capaz de tudo Meu rap é pedrada nesse sistema sujo Muita coisa que vem De fazer de refém Faz o que pra ficar bem? No final de tudo sempre vai ter um porém Muita coisa que vem De fazer de refém Faz o que pra ficar bem? No final de tudo sempre vai ter um porém Então irmão, esquerda, direita Cadê a essência? Resistência Não se mate pra defender aqueles que nunca farão nada pelos seus Entendeu? Refém de quem? E aí Legenda Adriana Zanotto